Olá, gente! Boa noite para vocês, população de Praia Grande e aqueles que a gente estiver ouvindo da região da Baixada Santista. Estamos aqui para conversar mais um pouco sobre o coronavírus, falar um pouco sobre a questão das medidas que estão sendo tomadas, falar sobre fake news, falar sobre estrutura, responder as perguntas da live passada. Importante para a gente é conversar um pouco. Primeiro, fazer uma conversa descontraída ao longo desses dias, ter se concentrado muito em ouvir todos os segmentos, conversar com o setor médico, conversar com as enfermeiras, conversar principalmente com as autoridades sanitárias, ouvir a orientação do Governo do Estado, ouvir a orientação do Ministério da Saúde. E o que me deixa muito chocado e indignado é a falta de respeito e de cidadania nesse momento. Mas é da natureza humana, né? Desde que o homem existe sempre tivemos problemas de comportamento e se aproveitar em determinado momento o que a sociedade passa por uma calamidade, né? O que cabe a nós é melhorar. Nós viemos ao mundo para aperfeiçoar o nosso espírito, o nosso ser e alguns ainda estão nesse processo de preparação, né? Estão na fase ainda de evolução muito mais atrasada e faz com que eles se aproveitem. Então, nós estamos vivendo um momento de exploração política e de irresponsabilidade de algumas pessoas. Então, o que que eu quero dizer com isso? Primeiro é se aproveitar. Nós temos três entes federativos, município, estado e União. Cada um com as suas atribuições, né? O executor maior de todo o sistema é o município, dizia Montoro que é no município que o cidadão mora, porque aqui é no território e aqui que ele pisa. Mas o recurso fica no governo federal, 54%, o estado com 28%, os municípios com 16%. Mas o enfrentamento tem que ser feito pela gente. Nós, já que o presidente Henrique Pucca gosta de falar de exército, nós somos a infantaria desse processo. É aquele que está no campo, aquele que vai ganhar a guerra, que é o nosso enfermeiro, nosso médico, nosso auxiliar, a nossa equipe de retaguarda, a equipe de segurança, todo mundo que está envolvido e aquele que milita na cidadania, que se coloca à disposição para enfrentar uma calamidade pública, porque é interesse de todos. Se ele quiser pensar assim, mas se ele quiser pensar mais ainda como ser evoluído, é uma questão de solidariedade. E eu vejo que, nessa hora, as pessoas não largam a sua disputa política e começam a fazer todo tipo de comentário nos sites, colocando as pessoas em estado de medo. Temos que ter preocupação, temos que ter medo. A coisa é séria, mas não podemos apavorar a sociedade, não podemos fazer isso. Nós temos que tomar as medidas. As pessoas têm que entender que as medidas que a administração está tomando é para o bem de todos. Mas não adianta falar algumas coisas que não são verdadeiras. Eu diria assim, essa semana eu recebi um e-mail de uma pessoa dizendo que eu estava escondendo os números, que isso era um absurdo, que ele me respeitava muito, mas que, se fosse verdade, se decepcionou. E que já tinha morrido gente no PS Quietude. Depois recebi que, dentro do hospital, já tínhamos diversas pessoas internadas, inclusive algumas pessoas públicas que são vereadores, falando isso, me indagando, de que diversas pessoas estavam lá internadas. Como se eu já tivesse centenas de pessoas internadas já com a coronavírus. Depois, veio notícias de que, no Samambaia, hoje ainda, um médico falando que um paciente chegou lá infectado. Ele nem fez o exame, né? E eu vou falar sobre o exame depois. E aí vai por todo sentido. As pessoas podem estar com uma pneumonia e não ser a coronavírus. Ele pode estar com uma gripe muito forte e não ser a coronavírus. E pode evoluir para uma coronavírus, se for uma gripe que é originária desse vírus. Então, a gente precisa separar uma coisa da outra e as pessoas estão fazendo um desserviço à sociedade. Por que não se inscreve para ser voluntário, fazer um serviço adequado, ser mais um soldado nessa luta contra o coronavírus no mundo, não é na Praia Grande? E aí eu fico pasmo de ver que o ministro, agora há pouco, numa entrevista, desmentiu um áudio dele. Chegou para mim também, chegou para o meu secretário de saúde. Quase que ele acreditou que era verdadeiro esse áudio. É um absurdo, gente. Como você pode falar isso? E o áudio falava coisas horrorosas para a semana que vem. Eu recebi um outro que ele falava que todos iam ser infectados e que 20% ia morrer. E dito, ia com o nome de um médico embaixo. Assim, é uma coisa assim, meio irresponsável. Então, eu diria o seguinte, gente. Se quisesse informar como... Ah, tem um outro que ele dizia... Até é um filme vindo do exterior, de Portugal mais especificamente. Falava que se você tomasse líquido quente, o vírus não ficaria preso e desceria para o intestino. E que o suco gráfico nosso mataria o vírus. Isso não está comprovado. É que se fizesse isso, quem lê aquilo vai começar a fazer tudo aquilo e vai achar que está tudo resolvido. Eu tenho, sim, como princípio. Toda vez que chega alguma coisa, que eu possa ver que pode ser interessante. Sabe o que eu faço? Como prefeitos, quero ser responsável. Não repasso. Mando para o secretário para ele fazer a análise junto com a vigência sanitária. A autoridade que conhece, que vai conversar. Se a informação for boa, vamos repassar. Se a informação é errada, é falsa, não vamos repassar. Então, peço a senhores, não repassem. Tem um site do governo federal, tem um site do governo estadual e tem um site do governo municipal que tem exclusivamente dedicado ao coronavírus. Lá tem, eu volto a falar, portarias federais, portarias estaduais, portarias, atos do governo municipal. Decretos, portaria, tudo que você precisa saber está nesse aí. Nós abrimos esse site. E lá também tem o que é que limpa, o que não limpa, todas as informações, quantos são os casos que já foram confirmados ou se não foram confirmados, quantos são os suspeitos, para que a gente possa ter informação. Precisa disso. Então, eu quero pedir aos senhores que parem de se informar de forma equivocada e repassarem informações erradas. sobre pena de a gente criar corrida a coisas erradas, uma corrida ao remédio. Não está comprovado. Tudo bem que uma autoridade que faz o que fez não pode, não pode. Essa é a primeira questão. A outra é dizer que, definitivamente, até o dia de hoje, até a última informação cadastrada no sistema, nós temos 98 casos suspeitos. Desses 98 casos suspeitos, 12 foram descartados. 83 estão em isolamento domiciliar, né? E 3 estão internados que tinham outras patologias, tinham outros problemas complicadores, eram pacientes com diversas doenças que já estavam lá e que o quadro está gravado, mas não têm ainda a certeza de que são positivos. Foi para a descarga de inconsciência, foram tiradas a nossa e foram levadas para o Instituto Adolfo Lutz. Aí eu quero falar um pouco sobre o exame. Infelizmente, vocês têm ouvido, e aí quando as pessoas não querem enxergar e não querem escutar as informações corretas, não prestem atenção, vejam o Jornal Nacional, vejam a Bandeirantes, vejam todas as televisões, as informações. E o grande problema no Brasil é que nós não temos suficiente condição de imediato, de cada caso de suspeita, se fazer o exame. Só tem um, dois laboratórios ou três, Fiocruz, Adolfo Lutz e um outro, em estados separados. Em São Paulo, Adolfo Lutz. Todos os exames que nós coletamos material, mandamos para este laboratório do governo, que vai fazer o teste, vai se confirmar pela segunda vez para dizer se ele, efetivamente, está infectado. Nós, prefeitura, só por fazer uma coleta, informamos, né? E a partir do resultado, você passa a dar orientação mais firme. Inicialmente, você determina o isolamento, que ela fique em casa, separada dos demais familiares, e os familiares também, que já conviveram com um período, ficam isolados, não vão para a rua, não vão para a rua, já se orientam para não ir na rua, mas que fiquem em casa e tenham procedimentos adequados de convivência dentro dessa família, para que haja um processo de não infecção de todos, ou de não passar para as outras famílias nos seus entornos. Então, isto tem que ser cumprido. É isso que nós queremos que as pessoas respeitem, para não propagar a doença. Então, eu diria assim, a notícia que mais me chamou a atenção, ontem eu ainda terminei uma última reunião, era quase 9 horas da noite, para falar com a vigência sanitária, extremamente preocupado com a falta de exames, do retorno desses exames, e a gente precisa isolar as pessoas que estão com problema. E aí, com uma preocupação muito grande, perguntei se a gente teria onde fazer outro exame. A vigilância diz claramente, nós só temos um laboratório no estado de São Paulo, e mais dois fora, mas que estava para sair o teste rápido, que tinha aí as suas divergências, mas que sairia. Hoje, o ministro disse que acaba de comprar, em vindo, vai estar chegando no Brasil, 10 milhões ainda esta semana, e mais 10 milhões na semana que vem, que vai distribuir para a rede. Eu, mesmo assim, determinei que tão logo esses exames estejam disponíveis no mercado, em laboratórios terceirizados, que a Prefeitura de Praia Grande compre esses exames, 5 mil exames, 10 mil exames, porque é preferível você fazer o exame e isolar esse cidadão do convívio definitivo da família e do coisa, para que a gente possa separar o cidadão que pode se curar automaticamente, porque é uma gripe, daquele que vai evoluir para um quadro mais mediano e daquele que vai evoluir para um quadro mais pesado. Isto é o que nós queremos fazer. Então, precisamos mais rápido o seu exame. Então, espero que esses exames cheguem, caminhar nesse sentido. Então, eu não estou poupando recursos. O dinheiro está disponível pela Prefeitura de Praia Grande, remanagei tudo o que devia para fazer isso, tinha uma reserva técnica, que eu sempre fui responsável nesse caminho. Então, não é um problema, é financeiro. Meios, tá? Enquanto os meios não vêm, o melhor caminho é o isolamento. O melhor caminho é ficar em casa aqueles que podem. Porque a gente que sabe muito bem que tem gente que não pode. O mundo não pode parar. Eu posso falar com você se não tiver internet. Água, luz, telefone, nada desses meios podem parar. Se a energia parar, o hospital não vai funcionar. Se a água parar, o hospital não vai funcionar. A higiene não vai acontecer. A limpeza que nós estamos fazendo não vai acontecer. Tudo isso. A retaguarda administrativa não vai acontecer. Que dá suporte ao suprimento para esta coisa acontecer, quando a coisa ficar muito maior. As coisas que nós estamos medindo, fazendo daqui para frente, e que nós fizemos ao longo desses últimos 15 dias, também planejadas e que começam a ser implantadas a partir dessa semana, elas precisam de suporte estrutural. E é a máquina administrativa que toca isso. Porque alguém fala assim, ah não, mas eu não sou médico, eu não sou enfermeiro, eu não sou fulano, eu não preciso estar lá. Todos nós precisamos. Se não é funcionário, ele é um ser solidário. Aqueles que foram para casa porque podiam estar em casa, e que às vezes reclamaram por estar um dia ou dois, por um único dia no serviço, pense só que ele está ajudando a se salvar quando ele vai lá ajudar um dia de serviço. Então, encerrar esse assunto aqui e pedir essa colaboração de todos. E dizer que nós temos uma rede com 42 prédios de saúde, 29, 28 unidades básicas de saúde, tem duas em função que nós vamos abrir agora. Essa força de trabalho, nós atendimos no PSQT em torno de 600 pessoas dia, outras 800 no Boqueirão e mais ou menos 600 no Salambai. Esses três pronto-socorros de emergência baixaram pela metade esses dias. Porque as pessoas que iam para lá ou iam pegar um atestado médico ou iam fazer algumas coisas que não eram emergenciais e que não queriam usar a unidade básica. A unidade básica baixou também 50%. Isso quer dizer que toda essa estrutura de saúde estará disponível para atender o coronavírus, para atender essa epidemia. Porque ela vai estar menos pressionada por esse serviço. E aí a gente vai estar reorganizando como usar isso sem misturar fluxos. Fluxos de quem precisa continuar, porque tem coisas que são emergenciais, é o AVC, é o cara que tem o AVC, teve um infarto, teve alguns procedimentos que são rotineiros, que estão, vão acontecer. E está se tirando, na verdade, de atendimento, daquilo que não é emergencial. Uma cirurgia de fimose, uma cirurgia qualquer, que pode esperar 60, 6 meses, 60 dias, 6 meses. Por quê? Não é uma que vai colocar em risco o paciente. Aquela que vai ficar em risco, ela vai ser feita. Agora, quem não vai colocar em risco a vida de ninguém, que não é um câncer, que não é um problema coronário, esse e outras doenças aí, que eu não posso especificar todas elas, elas vão continuar sendo ocorrendo. Mas elas vão fazer menos pressão aos outros que não são emergenciais, que vão deixar este alto volume de meios disponível para atender a coisa. E depois, outros meios que estão sendo agregados. E só para o cidadão, para a grandeza saber o que ele tem e que ele banca, hoje a cidade tem um dos maiores hospitais regionais. Tem fake news falando que tinha uma garrafa de Coca-Cola para coletar a urina no hospital, que tinha barata no chão do hospital. Fake news declarado. Isso não é meio de comunicação para mim. Isso é irresponsabilidade. Aliás, estão meio medidas, representando judicialmente, porque não tem mais sentido isso. Entendeu? É que falta de tudo lá. Então, é o seguinte, é guerra política, não é solução. Que está tudo sujo, que está não sei o que lá, é um horror, é um horror. E aí, o hospital tem 208 leitos. 42 unidades básicas e de especialidade. Esses prédios, volto a falar, trabalham 617 médicos. Não parece, né? 617. Técnicos de enfermagem e auxiliares, 870. E enfermeiras, 170. Não é pouca gente, nós estamos falando de quase 2 mil pessoas, fora as outras especialidades. Isso chega a mais de 2.500, 3 mil pessoas. Então, força de trabalho tem e que vai sofrer menos pressão nesse momento. Então, eu diria que nós estamos mudando, estamos mandando medidas para que a gente tenha menos circulação de cidadão. E a primeira medida é que amanhã, anote um número, começa a funcionar o call center. Nós adaptamos o cicóide da prefeitura e lá estarão médicos e outras profissões da saúde que, quando o cidadão começar a ter um problema de uma gripe e ele começar a se sentir mal, desconfia que é e está com medo que seja, ele tem que ligar para esse call center, que é um local onde o médico vai estar. Ele vai perguntar do quadro, vai analisar e aí ele vai dar as orientações para essa pessoa. Então, o número dessa central é 162 ou ligar para o 34951527. Eu vou repetir. 162-34951527. Ou liga para esse 162 ou para esse número. Depois nós vamos colocar aí no site, no site da prefeitura, no meu, mas dizer para ligar, só se tiver resfriado. Não é para ligar para pegar outras coisas. Não vai ser atendido. O médico está lá para orientar o cara que está com uma coriza, que está com a garganta, que está com febre, que está com falta de ar, que está... Alguns quadros que vão evoluir ou não vão evoluir. Ele pode começar com uma gripe. É uma gripe, ele parou a gripe ali. Curou. Entendeu? E aí, isso vai ajudar nossas pessoas no ir para a rua. Porque se elas estiverem, realmente não estarão circulando. Outro aspecto é que os equipamentos que foram desativados, da saúde, da educação, do esporte, da cultura, do turismo e alguns outros setores, vão estar trabalhando num centro de vigilância sanitária. O que é que digo é um centro? É um controle daqueles que poderão ser colocados em quarentena ou isolamento. Quer dizer, não adianta a gente deixar e achar que as pessoas vão fazer. A ideia é que esse grupo de funcionários tenha se responsável por um certo número de pessoas e diariamente monitore essa pessoa. Para que a gente possa saber o quadro dela e também a situação de que ela está cumprindo as determinações dada pelo médico, para evitar que a gente tenha a proliferação da doença. São dois grandes grupos que estarão funcionando. Por isso que a gente pediu para funcionários não irem todos. Só aqueles que estão no grupo do risco. Mais de 60 anos, com doenças específicas. que são pessoas que estão grávidas, as mulheres. Agora, aquele que puder colaborar e voltar para nos ajudar nos telefones, a gente agradece e a sociedade agradece. É isso que nós queremos fazer. Nós temos que fazer de tudo para poder descomprimir a enfermeira, auxiliar todo mundo que entende que vai trabalhar no front. e a trabalhar atrás com uma equipe de apoio. Porque se chegarmos a um volume muito grande, vamos ter que monitorar todas as pessoas e evitar o que aconteceu lá fora. Então, volta a falar, vai ser importante esses dois centros. A gente tem que fazer esse monitoramento e aí ocorreu uma necessidade de fazer um exame, essa pessoa vai ser direcionada no segundo momento. Hoje, as unidades básicas, nós separamos o fluxo. O fluxo de quem precisa ser atendido, quem não pode parar de ser atendido. O fluxo daqueles que têm uma certa idade e não podem ser misturados. E aquele fluxo de quem está com gripe. Quem é atendido em horário separado, com entrada separada. Ou então, durante o dia, na entrada separada. Por quê? Para não juntar com pessoas que não estão ainda com nenhuma gripe, com nenhum problema. Essa é a primeira medida nas 28 unidades. Separar. Mas, numa evolução do processo, que hoje tem 98, ainda dá para levar. Se isto crescer, quando começarmos a monitorar a quantidade maior de pessoas e precisar, nós já estamos separando dois espaços que prioritariamente serão o centro de atendimento. Porque lá nesse local tem que ter raio-x, porque vai ter que tirar um raio-x. Então, tem dois lugares que serão referência para os casos confirmados ou que estão prestes a ser confirmados pelo quadro de evolução. Não há remédio. A gente fala, mas você está deixando evoluir? Não. É que não tem remédio. Se tivesse um remédio, já teríamos... O governo já teria produzido. Ele pode até fazer um teste com algum remédio, mas não é verdadeiro ainda. Nós não podemos esperar por isso. Nós poderíamos local, não podemos. Temos que atacar a situação. Então, a única forma é... Ele evoluiu. O médico achou que ele precisa fazer outros exames. E qual é o exame? É o raio-x? É qualquer coisa semelhante? Eles vão dizer quais são? A gente tem que levar para um lugar que tenha isso. Então, para não misturar aí com pessoas, porque aí já está perto de se confirmar, tira-se esse paciente. Isso é na ideia de que nós não tenhamos os testes para fazer. Se vier e depender de nós e de mim, eu compraria os testes necessários, o suficiente, para fazer em toda pessoa que estiver com suspeita de que se quer. Quer dizer, ele está gripado, vamos fazer o teste dele para tirar. Ele dá dúvida e nós dá dúvida também. Enquanto isso não acontece, eu tenho que ter um plano primeiro, que é separar esse grupo e atender separado, tá? Então, nós já pensamos em dois locais. Conversei bastante ontem com o secretário Cleber, conversei com o pessoal da vigilância sanitária, fizemos uma reunião longa e agradável e boa. As pessoas estão bem conscientes, quero agradecer a eles, o empenho, a dedicação. Tem um pessoal que está, sempre tive apaixonado por todos eles, mas, assim, é uma equipe maravilhosa. Sei que as pessoas às vezes criticam, mas vocês não imaginem o quanto essas pessoas são fantásticas. A compreensão é da ser humano, né? Bom, já falei de atendimento separado, abertura do novo lugar para referência e comprar esse máximo de volumes para fazer os exames. Algumas reclamações de pessoas que querem fazer a celeuma. O coronavírus é uma coisa que chegou agora. Então, nós tínhamos máscaras, temos equipamentos de segurança, que são usados. Quando a enfermeira vai fazer uma injeção, põe a luva, quando vai... Mas a máscara quase que não era usada, era usada em sentir uso e alguns tipos de procedimentos nas unidades, mas não era em tudo, tudo, tudo. Essa corrida ao sistema... E aí que eu acho que... Eu peço encarecidamente para o presidente, nós e para todos os governadores, não estamos em disputa política. Estamos numa guerra única. O inimigo é único. O inimigo é o coronavírus. E nós, prefeitos, nós, os secretários municipais, a frente de trabalho, que é o médico e a enfermeira, precisa de garantia e de meios. E esses meios, quem tem que garantir é o setor produtivo. Então, essa história de que tem todo mundo ir para casa, todo mundo que pode para tirar a circulação. E quando não estiver trabalhando, tem que estar guardado. Agora, a gente precisa de equipamento, precisa de suprimento, precisa de materiais. E o governo tem que chamar a produção e conversar. Já demorou um mês. Já está atrasado. A gente precisa ter dinheiro e não poder comprar. É um horror. Então, eu queria dizer para vocês que nós já pedimos. Já estamos com a relação completa. já determinado o secretário, o subsecretário de compras, de meios da Secretaria de Saúde. Já o Adriano está atrás disso aí. Ontem à noite, ele falou que conseguiu 30 aparelhos para a UTI. Eu fiquei feliz. Falei para ele, olha, melhor você ir lá com o caminhão e se pudesse com o cheque da prefeitura para ir buscar o equipamento. Tem vezes que alguém vai lá buscar também. Não sei. Quer dizer, falei para ele, faça tudo o possível e o impossível para a gente comprar. Mas, eu dizia para vocês que nós estamos comprando 300 mil aventais descartáveis. 300 mil aventais cirúrgicos. 500 mil máscaras descartáveis. 38 mil máscaras N95. É uma máscara especial. 150 mil luvas. 450 mil insumos para a coleta. 60 mil máscaras de inalação. 15 mil papel lençol, que é para pôr nos leitos. 20 mil litros de álcool gel. E 10 mil litros de sabonete livre. Reposição. Determinei a contratação de sete médicos clínicos para repor nos pontos-socorros e mais sete pediatras em contrato de terceirização. Há, já visto que eu não consegui fazer o concurso público por uma questão de aglomeração de gente e tinha gente aí que começou a remar contra. Então, achei que era melhor não fazer. Porque tem pessoas que, quanto pior, melhor. E eu queria evitar a contratação neste molde, mas vou fazer. E já determinei que fosse contratado que é a marra possível. Se conseguir, no fim da semana que vem, botar essas pessoas lá trabalhando, eu agradeço. Também, essa semana a gente começa a reforma de dois espaços que já estavam previstos. Nós vamos reformar e eles têm condições técnicas tranquilas de virar leitos de UTI. Mais os leitos que nós estamos adquirindo com o setor privado, nós podemos, vamos colocar à disposição 50 leitos novos de UTI. Os 40 que já estão lá, estão lá e vão atender. Já tem uma sobrecarga, nós já estávamos em ampliação, vão atender o dia a dia. Tem que agregar 50 novos leitos de UTI. A gente espera que em 10 dias a gente esteja com as obras feitas. O equipamento chegando, a gente está com isto pronto, reservado para atender os pacientes de coronavírus. 60 leitos clínicos, uma parte no setor privado, outra é de uma mudança dentro do hospital. Na emergência, nós estamos adiantando algumas obras para atender essas necessidades. O hospital já está em processo de ampliação, nós vamos ampliar mais 30 leitos de UTI e mais 100 leitos no total com os UTI clínicos, mas nós estamos adiantando uma parte desse serviço para poder enfrentar o coronavírus. esses leitos clínicos são aqueles que na verdade vão precisar de pacientes que não vão precisar de uma internação mais pesada. E a compra desses 5 mil exames junto ao que, a mão de o mercado oferecer. Medidas também que estão de controle sanitário. Alguém deve ter visto, nós começamos ontem, a fazer a higienização, desinfecção de alguns lugares. É um produto chamado Convert, que vai misturado com água, ele tem uma duração de 7 dias e nós estamos limpando, lavando à noite todos os espaços no entorno de equipamentos de saúde. Então, as unidades básicas de saúde, as unidades de emergência, o hospital, tudo onde tiver unidade, onde tem fluxo de paciente, nós vamos desinfecçar, higienizar por fora, né? E o serviço normal interno é feito de forma a evitar que aqueles que passam, põem a mão na grade, põem a mão no chão, quando vai pegar um negócio que caiu, né? É o poste, é aquela coisa no entorno que as pessoas acabam encostando, lavar, 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 tá? Lavar a porta da unidade quando ela está fechada, vai ser feito o serviço de noite, porque tem que ficar umas 3, 4 horas com esse material sem que ser tocado. É uma forma de a gente enfrentar pelo menos essa situação. E as duas rodoviárias que ainda vão continuar operando alguns serviços essenciais, até porque tem as pessoas que precisam voltar, faz serviço de segurança, faz serviços que são de apoio que não vai dar para poder parar algum serviço. Então, esse transbordo vai funcionar. O centro comercial da Ociã, Mirim e Boqueirão, que tem bancos, automaticamente, banco, lotérica e algumas coisas essenciais não vão parar, tem supermercado no seu entorno, a gente tem que fazer um trabalho de limpeza naquele centro comercial porque ele vai ter fluxo. Vai diminuir 70%, mas basta um para arranjar problema para a gente. tá? Então, nós estamos fazendo isso para tirar fluxo da rua e da prefeitura. Estamos renovando de forma automática todas as licenças de ambulante, feiranto, bancas de jornal, artesões, taxistas, né? Recursos de multa de trânsito pela portaria expedida pelo Conselho Nacional. Estão suspensos os prazos de recurso, nós estamos fechando a função dessa junta e do atendimento de balcão por desnecessidade, não há mais necessidade. Quer dizer, vai ficar para lá para frente, não precisa se preocupar com isso. Estou aposentado, não precisam fazer prova de vida, está automaticamente renovado o desconto do ano que vem. E, os processos administrativos, vou amanhã falar com o procurador-geral, a minha determinação é suspender todos os tipos de processos, disciplinares ou não, ou de recursos de multa provocados pela administração, eles estão suspensos até que a gente termine essa calamidade pública, de forma a não levar a gente para pressionar a máquina administrativamente e desmobilizar o máximo possível para que a gente possa ter essa força de trabalho ou a disposição e esse cidadão não circulando em toda a cidade. Aquilo, também, que for possível dentro da Secretaria de Serviços Urbanos, que é liderada hoje pelo Léo, já falei com ele agora de noite, já pedi a autorização, falei assim, eu acredito no que você vai fazer, faça. Tudo aquilo que não precisar ir no passo, você conseguir por telefone, por internet, alguma coisa que você consiga postegar, faça, porque eu não quero ninguém, quero muita pouca gente. Até porque, se eu tiver pouca gente lá, é lá que nós vamos trabalhar com a equipe, porque tem mesa, tem telefone, tem toda uma estrutura para as pessoas que forem voluntárias, os funcionários que puderem ficar, vão estar lá com a fichinha na mão ligando para ser o nosso agente de controle sanitário da cidade. Pedir ajuda dos condomínios. Essa coisa de fechar a cidade virou uma polêmica. Eu fiz uma reunião com os prefeitos, ponderei que a gente tinha que tomar medidas, mas que, infelizmente, essa não era atribuição, não estava dentro da nossa exercício de poder de polícia que a gente chama administrativo, não estava nas, não é atribuições, que eu queria dizer, vamos chamar de atribuição de forma mais simples, não está do município, nem do governador, está na mão do presidente da República. Ele pode decretar isso, mas ele não vai decretar, ele até se bateu de frente com o governador do Rio de Janeiro. E aí, algumas pessoas acabam querendo chutar o balde, né? E, no fim, a gente viu, assistiu que não durou seis horas a cassação da determinação da eliminada. Eu espero que fique aí um parênteses, que o presidente da República estabeleça algumas regras de circulação. É necessário. É necessário. A gente precisa evitar que as pessoas circulem, senão a gente não vai controlar essa pandemia, não vamos controlar a passagem do vírus por todos os setores. A gente precisa fazer esse controle. O autocontrole é seu, cidadão. Você ficando em casa já está ajudando demais, né? Você já consegue não propagar a doença e ela vai morrer onde ela está, né? Ela vai continuar, mas se ela não tem um hospedeiro ela não prossegue. Então a gente tem que matar naquele hospedeiro, ele sobreviver e aí a gente tentar achar a vacina. A vacina ou remédio para que a gente consiga caminhar. Essa é que nem uma... Todas as doenças que existem aí que o cidadão quando tem uma terça de certa idade faz as vacinas. E aí ele não tem a doença. Então essa vai ser que nem a HN1 que nós vamos fazer agora a vacinação, se você não tomar você vai ter a doença de qualquer maneira. Ela vai existir, ela está por aí circulando. Esse ano menos porque todos estão recolhidos em casa possivelmente. Bom, então eu diria o seguinte, eu baixei um decreto e ele entra em funcionamento na terça-feira no site da prefeitura todos os síndicos de prédios são obrigados a se inscrever, abrir o site, colocar o seu nome de todos os seus dados, o nome do prédio onde ele é síndico, a informação de quantos apartamentos tem, quais são de moradia fixa, quantos são de moradia eventual, né? E quando chegar alguém para ocupar essa moradia eventual, ele colocar aquilo que está lá no pedido de informações. Se essa pessoa veio, se ela é férias, se foi emprestado, se está de quarentena, todos os dados para a gente controlar e saber se essa pessoa está com a determinação de saúde de ficar em casa no interior ou na capital e ele acabou achando que a quarentena ele podia cumprir aqui para evitar o que aconteceu em uma cidade vizinha. E aí nós vamos tomar as medidas judiciais cabíveis que na lei federal estabeleceu. Se você tinha que estar de quarentena, se você tinha que estar em isolamento e você descumpriu, você está colocando a vida dos outros em risco e isso é crime. E a minha determinação, checar isso é verdade, nós vamos mandar para o Ministério Público para ele tomar as medidas cabíveis. Não dá para as pessoas acharem que deixa para lá nesse momento, né? E o prédio sabe muito bem que a vítima serão os primeiros dentro desse prédio. Então, eu diria o seguinte, síndico, quanto com a sua colaboração. Aliás, teve um exemplo de uma moça muito interessante ontem, ela mandou para a minha esposa um filme de cinco jovens chegando para se hospedar no prédio onde ela mora. E eles vinham para passar as férias do isolamento. E aí ela não deixou nem eles entrar no prédio. Falou, olha, gritou lá de baixo, né? Uma distância, falou assim, olha, de onde vocês estão vindo? Perguntou para eles e falou assim, olha, é melhor vocês não ficarem. A prefeitura não vai admitir que pessoas que estejam procurando isolamento vêm para a praia grande. Eles pegaram o carro e foram embora. A tia tinha emprestado apartamento para eles. Eles vinham aqui sem regras, iam para a praia, para cá, para lá, né? A tia já não sabe se ele está carregando o vírus com três, quatro dias. É isso, já, que tem que ser feito. Isso é ser cidadão. Ela não precisou ainda que o site tivesse a informação precisa. Ela já mandou porque ela quer proteger a ela também. É necessário. Então, pedia que vocês fizessem isso que é importante. E, um bloqueio, nós vamos estudar maneiras. Se não é um bloqueio, é o que chamo de triagem sanitária. É conversar com a polícia, conversar com alguns órgãos. se for possível, nós vamos parar as pessoas que estão com chapa de outras cidades e conversar com elas. Mas ainda vou conversar com a polícia, civil, com a polícia militar, com a guarda municipal, com as forças, porque se a gente leva muito trabalho para o mesmo, não vai dar certo. E a polícia está com o trabalho de evitar os assaltos, evitar as depredações, evitar coisas que em calamidade acabam acontecendo. Então, a gente precisa ter essa percepção. Mas, não está descartado de nós termos não um bloqueio que ele não duraria uma hora, mas de ter bloqueio consciente. Vou chamar a atenção da pessoa. Você poderia voltar de onde isso está vindo? É isso que nós vamos tentar fazer. É uma discussão que eu vou fazer esses dias. Praia, primeiro dia, a gente teve que tirar 124 pessoas em 22 quilômetros, até que não foi muito. Mas, diariamente, vocês devem ter visto a defesa civil, bombeiro e guarda municipal passando na praia constantemente, tirando as pessoas, o salvamento marítimo maravilhoso, se dedicando, está indo lá com o quadriciclo, chama a atenção da pessoa, eu vejo na praia que as pessoas saem imediatamente, até fiz alguns filmezinhos que eu vou publicar. Parabéns, tá? Não precisou prender ninguém, não precisou bater em ninguém, se agarrar, se atracar, vamos ser um pouco, né, tentar o convencimento, pôr as pessoas pra caminhar, não há, a gente não precisa se matar nesse estressar, a gente só precisa ser companheiro, entender, tá? A máxima, só quando realmente a gente sentir que o cara não quer fazer mais nada, que ele não está se lixando pro que vai acontecer com a sociedade. Perguntas, né? Morador de rua, pessoas estão preocupadas com morador de rua, de fato, eles estão aí, nunca quiseram ir pro abrigo, nós temos dois abrigos, um permanente, um temporário, e tivemos dificuldade de levá-los, mas eles estão indo lá pra comer todos os dias de noite, nós tivemos um problema que parte dos voluntários que estavam lá, alguns tinham 60 anos, e numa emergência, nós hoje estamos fornecendo a marmita, a marmitex, compramos as marmitex, é entregue nesse local, e os voluntários com menos de 60 anos, que não tem nenhuma doença crônica, simplesmente são só servidos, tá? A marmita fica ali, dá, pra poder eles terem onde comer, por quê? Se comércio fechado, tudo fechado, não tem nada, ele não vai ter onde comer, e o risco é de, eu não quero nem pensar nas coisas piores que podem acontecer. Eu acho que está na hora de a gente fazer a abordagem, estamos fazendo, já fizemos, sempre fizemos, mas mais uma abordagem agora com mais facilidade, porque eles, vocês devem ter visto que eu mandei o Léo bater nesses pontos, conversar com essas pessoas, perguntar se eles querem ir embora, dar uma condição deles irem embora pra casa deles, que é o melhor que eles podem fazer nesse momento, e a gente vai apoiá-los até pra poder controlar uma possível propagação da doença no meio deles. Então, não está, eles não estão abandonados, que alguns nem com essa atitude querem ser ajudados, isso é uma coisa muito louca, porque na verdade é uma dependência química. Depois daquela minha última, uma das minhas lives que eu chamei atenção, dessa questão do voluntariado, da cidadania, eu tive bastante manifestação pelo sistema, e a minha esposa, e a prefeitura. então, na terça-feira, nós vamos colocar no ar um banner também, né, para que acesse lá, para o voluntário do Coronas, Coronas 19, tá, vamos lá, vai lá, aperta, preenche os dados seu, e aí tem todas as coisas que nós vamos pedir, porque ainda não estamos nesse processo de quantidade, mas é bom já se começar a se mobilizar, então, toda ajuda é bem-vinda, e aqueles que quiserem se colocar à disposição para trabalhar na retaguarda, para lugares onde o risco não vai ter, nós não vamos colocar ninguém em área de risco, mas a gente precisa de muito suporte, né, vamos precisar de suporte para isso. Nós temos 1.500 crianças em casa que não tem como comer, nós estamos mandando comida para elas, então, a cada 15 dias nós vamos ter que embalar essa comida, é por isso que alguns, a maior parte dos colegas vão ficar abertos, para poder nós processarmos esse material e levar para essas crianças, mães, famílias que não têm nada, né, uma tem, mas não tem uma condição melhor, outras não têm nada, nem emprego, e outras são pessoas que precisam trabalhar e não são do setor privado e precisam ter essa criança sob a guarda de alguém, então, a gente tem, foi feito o levantamento, por isso que nós levamos um tempo para desativar os colégios, nós não somos responsáveis de fazer alguma coisa, vai para casa, pronto, acabou, esse não é problema mesmo, vou aproveitar disso e vou embora, é isso que é a diferença, e o ministro falou certo, a primeira medida foi mandar essa comida que podia até estragar dentro do colégio, a segunda, se precisar, eu vou mandar a cesta básica para essas pessoas, para que elas possam suprir as necessidades delas, então, cada passo será dado de acordo com a informação que vier com o senso da triagem da responsabilidade, tanto é que eu estava tão certo na minha medida que na reglamentação dos setores essenciais, a promoção social é uma delas, e alguém contestou a mim achando que eu tinha que também fechar e mandar todo mundo embora, e ontem na legislação da medida provisória, a primeira coisa que colocaram foi isso, não tenha dúvida que em algum momento o desemprego virá, ou essas pessoas que trabalham com reciclagem, trabalham com alguma coisa na rua, não terão para quem vender e não terão como comer, nós teremos que agir, e estamos preparados para agir, mas com responsabilidade, até porque estamos no período eleitoral e medidas têm que ser tomadas em conjunto com a justiça e com o Ministério Público, para que a gente mostre transparência nas nossas ações. Em determinado momento, eu falava para minha esposa que nós vamos ter que comprar muita alimentação para ajudar as pessoas. Já estou me preparando economicamente a Prefeitura e mais, acho que aí é que nós vamos chamar todos a verdade da cidadania. Empresários que têm condições financeiras, que fizeram uma reserva técnica, aqueles que fizeram uma reserva técnica e que estavam andando bem, é agora que nós vamos ter que procurá-los para cada um nos ajudar. Então, cada passo de uma vez. O passo melhor agora era organizar a casa no sentido de estar preparado para receber uma avalanche. Agora, se a gente fizer a lição de casa em Praia Grande e isolar a região, cara, a gente pode ter a surpresa de não ter tanto caso assim. Isso é uma felicidade. Aí alguém vai falar ah, mas se estão cantando tudo isso... Não. O ideal é não passar por isso, né? Eu prefiro ter os 30, 40 leitos ou 100 leitos parados do que eu ver ele cheio. Eu prefiro gastar o dinheiro para construir eles e não ter ninguém. É isso que eu prefiro. Dúvida sobre cancelamento de consultas. Esses prédios todos vão estar à disposição do coronas, como eu falei. Tem consulta que é essencial. Tem consulta que, nesse momento, pode ser postergada. Ela é necessária porque você não estaria no médico, né? Mas você pode empurrar, né? É uma cirurgia eletiva e ela, então, não é de emergência. Então, as cirurgias eletivas não vão ocorrer por um fator. Quando eu começo e continuo fazendo cirurgias eletivas, eu possivelmente seguro, ocupo 10 até 20 leitos mensalmente para só fazer isso. Quando eu não fizer essas cirurgias eletivas, eu vou estar com esses leitos disponíveis para as internações de emergência que virão do coronavírus. Então, é esse o motivo. O cadastro dá lá, as pessoas serão chamadas, nós estávamos contratando até a Santa Casa para ajudar nessa cirurgia eletiva, mas vão perder esse exame, vão ter que refazer? Vamos. mas não é hora de fazer a cirurgia eletiva e levar alguém para um hospital, né? Então, eu queria que entendesse que fiquem tranquilos que quando acabar a crise, essas pessoas serão chamadas para fazer a sua cirurgia eletiva. E os exames da mesma maneira e as consultas. Aquelas que são de emergência, o médico tem lá um protocolo que nós estamos estabelecendo e eles vão continuar. Só que a gente terceirizou muito dos serviços e esses locais também estão falando que não vão fazer tanto serviço por causa que eles serão demandados por outros. Então, diria para vocês que consultas, exames em cirurgia eletiva, todo mundo que estava cadastrado continua no cadastro, continua na fila, na ordem de chegada. Nós tínhamos chegado em uma situação mais confortável nos últimos tempos. Nós já estávamos com o máximo de 45 dias para fazer o exame e uma consulta de especialidade que nem a setor privada não consegue nos planos de saúde e por isso que ainda tem uma folga, mas infelizmente estão chegando numa crise muito rápida. Então, é isso. Informações no site da prefeitura no www.paragrandespgov.gov.br ou no face da prefeitura face.com prefeitura de PG. é importante olhar as informações ou no meu site que vocês já estão acostumados a vir para poder tomar informação sobre o andar da coisa e mais uma vez dizer que é lá que você vai se informar como é que anda o volume de pessoas suspeitas de estarem infectadas, quantos já foram descartados, quantos têm hoje confirmado? Hoje não tem nenhum confirmado. Quem disser que já tem uma confirmação está mentindo e mesmo sendo profissional e sabendo às vezes que pode ser porque ele precisa ter o exame, ele precisa ter a contraprova, ele não pode agir desse jeito. o isolamento foi feito. Agora, confirmar, pode ser que amanhã de manhã ou hoje à noite o laboratório informe ao setor de saúde e diga esse paciente é positivo e aí as medidas serão tomadas para saber qual é o quadro dele. Pode ser um positivo que vai tratar normalmente pela situação de saúde dele, ele não é um paciente gravíssimo que tem os problemas de saúde agravados normalmente não tem uma boa saúde, é um paciente mais novo e automaticamente ele consegue curar isso com uma gripe que é normal, com os remédios específicos de gripe e ele passar. Quer se informar se depois que ele contraiu ele não pega pela segunda vez? Pergunte para o site do Ministério da Saúde o nosso site. Eu não vou falar nem devo falar sobre isso. Quer se informar se água com 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 candida resolve o problema da limpeza? Está lá. O ministro falou agora há pouco que isso resolve. Não precisa ser só o álcool gel. Os produtos de limpeza limpam e matam a bactéria. Agora, eu estou falando, falando, falando aqui e essa mesa tem partículas em cima. Se a pessoa que está me acompanhando vier colocar a mão e eu estou infectado, ela vai se infectar não pela mão, porque de repente ela não perceber, eu vou tomar nos olhos. Agora, se eu limpar essa mesa adequadamente, desinfetar, não vai acontecer nada. de se eu não botar a mão nos olhos ou na boca em alguns lugares, eu não... Por isso que é essa preocupação de segurar a mão, né? Porque a gente não tem esse hábito, né? Outra coisa, essas medidas de... que estão se tomando de isolamento social, elas buscam não aumentar o volume de pessoas, né? Que podem estar em dúvida se são ou não são e se confirmados. Porque se a gente tiver muita gente, nós temos 300 mil pessoas, se eu tiver 100 mil pessoas infectadas na cidade, ou 50 mil pessoas infectadas na cidade, eu tenho 100 mil, 50 mil, 0,4%, 0,4% dos possíveis infectados viram infectados. 0,16% de todos os suspeitos vão a óbito. 0,16%. Parece um número pequeno, quando você vai lá em número grande, você vai ver o que vai acontecer. E isso, em 0,5% precisa de UTI. Então, a gente precisa ter cuidado de evitar que eu tenho 50 UTIs, consigo internar num mês, se não houver sincronia, 100 pacientes de UTI, 15 dias cada um, torcer para que seja assim, não seja o 50, mas se eu internar 50, agora, se aparecer 100 naquela quinzena, naquela semana, não tem onde pôr. o que a gente quer evitar é isso. Nós vamos fazer mais leitos? Vamos. Mas nós temos que acompanhar a evolução. Nós estamos nos preparando para um outro local que possa fazer internações mais simples, que precisa só de equipamentos, mas não precisa de UTI. Amanhã, eu vou inspecionar esse local também. porque a gente tem que ter todas as derivações. Não quero dizer onde quer, porque não tem que alarmar ninguém. Nós temos que ir lá, achar o local. Tem um plano. Discutimos ontem à noite isso. Onde nós poderíamos fazer? Se precisar de um espaço para internar 300, 400 pessoas, nós já temos alternativas. Vamos achar meios. Amanhã, é buscar todo quanto é. Meio que tiver, maca que tiver, cama que tiver. É operação de guerra. Não quero chegar nisso. E quero fazer, quero que todo mundo tenha consciência que isolamento vai ser feito. Então, não estamos parados. Agora, estou falando parcialmente do que está acontecendo com os senhores. E eu, hoje, falei até com o Ministério Público. Encarecidamente pedi para eles provocarem uma reunião estadual com o setor produtivo. Para montarem uma estratégia de fornecimento. Nós precisamos do material. Não há problema de pagamento. Há problema de meios. Eu só quero que todos colaborem. Lá na frente, cada um vai fazer o seu trabalho institucional. Não há problema nenhum. Não há cumplicidade. Não há nada disso. é que nessa hora todo mundo tem que se desarmar, gente. Colocar os papéis na gaveta e falar a única coisa que nós vamos cuidar agora é do coronavírus. Parar de guerrear. Aqueles que não têm condições de colaborar, calem-se. Aqueles que não querem colaborar, calem-se. Ou então, aqueles que estão continuando fazendo essas porcarias por aí, deletem eles. Tirem eles. Olha, e aí eu pedi que a gente com essa lista de insumos a gente caminhasse. Porque eu preciso disso. Eu não. Nós precisamos. A cidade de Praia Grande e as outras cidades têm o mesmo problema. Então, a gente precisa disso aqui. Muita gente reclamando de comércio, de abuso de preço. Onde reclamar? Olha, se ele comprou um produto e está comprando um produto bem mais caro que o normal, tem um problema. O industrial está abusando, ele está repassando. O ele está só ele abusando. Procon. Denúncia para o Procon. e todos que tiverem e puderem ser enquadrados no crime de economia popular, será enquadrado. Tenha certeza que o Procon vai mandar para a justiça essas medidas e para a polícia e para o Ministério Público. A gente vai pedir para os comerciantes já no decreto de amanhã para eles comércio ter a preocupação de controlar o excesso exigente dentro dos supermercados. Então, a gente precisa controlar esse volume de pessoas até para colaborar com quem trabalha. Então, eu vou pedir para se fazer uma reunião com esse setor de abastecimento para que eles nos digam como é que eles podem fazer esse controle sem criar aglomerado de gente e distância dessas pessoas para poder não adianta ir para lá e encontrar ali a doença. Então, a gente precisa ter essa percepção. Acho que eu já respondi a demora do resultado do exame. O que aconteceu é que não tem a gente está mandando para lá o material e não vem o resultado. Só vieram 12 porque eles não tinham suficiente perna para fazer e aí chegaram 9 mil pedidos e eles pararam. Agora, só faz se o cara estiver no grau avançado. Quer dizer, está internado. aqueles três estão internados e o exame foi mandado para vir. Eu espero que mais tardar essa semana cheguem esses 10 milhões de teste rápido que esse é o meu sonho para enfrentar com mais facilidade. Perguntas ainda? Dúvidas sobre pagamento de água, luz, telefone e gás as lotéricas vão continuar funcionando e os bancos vão continuar abertos. Então, não há descontinuidade nisso. O governador suspendeu a água, então, eu acho que não vai ter problema com ela. Mas, eu penso que se assim for melhor, a gente depois responde na próxima live. Bom, assiste social, aqui a pergunta eu já respondi, estão abertos dos CRAS, os CRAS, e o comércio superlotado também, eu respondi já nas minhas indagações dos senhores, tem mais alguma coisa, falamos bastante, né, porque eu já estou com uma hora de live aqui, tem pergunta aí, ó, tem. pessoas estão falando que, sobre o transporte intermunicipal e municipal, ainda não, nós não podemos intervir no intermunicipal, mas no municipal sim, eu determinei que o municipal colocasse menos gente dentro do ônibus, mas não posso parar o sistema, porque nós vimos que os serviços essenciais têm que continuar funcionando, então, o transporte tem que estar funcionando, não tem como, por isso que eu mandei limpar os dois terminais e desinfexar, agora eu vou, as pessoas entrando no sistema e sabendo que tem que usar o álcool gel, nessa hora que não é água, é o álcool gel, e procurando botar mesmo assim a mão no rosto, lavar, tão logo chegue no seu serviço, não podemos parar o sistema ainda, a não ser que entre em total calamidade, que aí é o que está acontecendo na Itália, mas se a gente se isolar, não vamos chegar perto daquilo, não vamos chegar perto, até porque, se nós separarmos os idosos, nós estamos um passo na frente, não em estruturas, eu acho que a gente tem mais estrutura que a Itália, apesar de alguém falar, pô, o prefeito é louco, não, nossa rede é grande, o problema é que ela é mal utilizada muitas das vezes, 35% das pessoas faltavam nas consultas, a prova é que metade não está indo para lá mais, é hábito, é hábito, é jeito de, e ela não tinha uma rede grande, mas o que mais me chama atenção é que essa estrutura, ela está presente em todos os bairros, pelo menos em pré-grande é assim, e tem condições de estar à disposição de cidadão num momento de emergência dessa, e aí, as pessoas não precisam se movimentar muito para ter o serviço, tá, tanto é que a gente vai falar sobre uma coisa que vai acontecer amanhã e era bom nós falarmos sobre isso, só que a gente vê que nós somos uma população que a pirâmide Itália, ela não é uma cara de pirâmide mesmo, que é assim, ela é um pouco mais nessa situação, assim, quase que linear, diminui um pouco na cabeça, porque a gente tem muitos idosos, a imaginação, mas na cidade de pré-grande, mas em outras, na média, nós temos um volume de idosos menor que uma Itália e com mais idade, né, e aí, e muito jovem, muito meia-idade, então, se a gente controlar isso e, por que que nós estamos com o passo, felizmente, na frente deles, porque eles passaram primeiro pela doença, então descobriram que, que o hipertensio, as doenças crônicas que tomavam certos remédios, acabavam baixando o sistema deles e eles são mais sujeitos a, nós, eu sou também sujeitos a esse vírus, e o, o, o paciente que tem mais, que, que tem mais de 60 anos que é mais frágil, né, vai acabar sendo mais frágil, ah, mas eu tenho 65, 70, me sinto um jovem, mas não podemos falar, olha, aquele que tem 65, 60 jovens pode ir pra rua, não vamos falar isso, né, nós vamos falar assim, todos se fizeram de errado lá, porque não conheciam a doença, se a gente cumprir isso, a gente pode até reduzir bastante, que, é, nesse ponto, eu fiquei impressionado com a pesquisa, que eu vi hoje na, na Folha de São Paulo, de que o grupo que menos se preocupa com a doença é o idoso, mas, cara, e pasmei, né, porque se nós estamos falando que essas pessoas têm que estar mais preocupadas, e aí as pessoas estão falando aqui, ó, que a maior parte de quem está na rua é o idoso, né, eu vou pedir para a guarda, para a polícia, para todo mundo abordá-los, né, estão fazendo patrulhamento de rua, tem que continuar, eu tenho que ter esses 900 homens na rua, vocês imaginam o que pode acontecer sem essa pessoa na rua, e essas pessoas estão correndo risco, porque se tem pouca gente na rua, não tem nem ninguém que os intimide para fazer alguma coisa errada, então, pelo amor de Deus, vão para casa, não fiquem na rua, não fiquem em grupinhos nas praças, já estão chegando essas notícias, desnecessário isso, ah, mas eu não, mas se ele estiver em um ambiente onde passou um infectado que pôs a mão, ele pôs a mão lá, acabou, não faz isso não, ah, não vai acontecer comigo, não existe essa história, não vai acontecer comigo, pode acontecer comigo, então, se pode acontecer comigo mesmo, não vou ficar lá, olha, quanto a comércio, o governador baixou um decreto de calamidade pública, estabeleceu quais são os setores que fecham e não fecham, né, eu amanhã vou editar um novo decreto, que vai complementar os outros dois, vou me reportar ao decreto do governador, então o decreto do governador tem que ser cumprido por nós todos, a polícia vai fazer cumprir, a guarda vai fazer cumprir, a fiscalização também, o que está lá é o que vai ser executado no decreto, e aquilo que a prefeitura também determinou, porque são algumas peculiaridades nossas, terão que ser executados, porque cada cidade tem a sua situação, nós temos coluna de férias, que nós temos que regrar para não ter gente de fora aqui, nós temos algumas coisas que não são divisão de estado, e o governador falou ontem, cada cidade tem a sua liberdade também para ampliar, dentro das suas atribuições, mas ele é obrigado a cumprir a minha determinação, e aí não é uma interferência no meu poder, mas é que ele tem autorização para isso também, e aí lógico que nós vamos ter que fazer a fiscalização. então, amanhã, até o fim do dia, nós publicamos o decreto, e vamos dar ciência para as pessoas, que já é, amanhã de manhã, eu quero que coloque o decreto do governador para eles saberem quais são os setores que vão fechar. Essencialmente, banco não vai fechar, lotérica não vai fechar, farmácia, pet shops, a gente não pode deixar os animais morrerem, eles tem que comer, tem que ter remédio, não tem como, alguém vai falar, pô, mas pet shop, ninguém vai dar banho, que a gente só pensa no banho e no cachorro, nada disso, tem muito, aliás, se precisar pegar remédio para ser humano, tem lá também, porque tem remédios que são iguais, semelhantes, supermercados, padarias, açougue, né, coisas que não vão fechar, lojas de matropaculsão, porque tem muito fornecimento que precisa ser feito de emergência, e tem setores que não tem como, mais continuar aberto, né, até pelo que já está hoje, 90%, é melhor dar férias coletivas e todo mundo para casa, é muito melhor para o comerciante, é muito melhor para o trabalhador que não vai correr risco, é isso, é isso, e se ele puder ser voluntário em alguma coisa, a gente agradece. Alguma pergunta a mais? Então, a gente foi bem esclarecedor hoje, né, impressionante, né, e a gente conseguiu fazer uma live em uma hora, então, obrigado pela atenção, espero ter sido bem esclarecedor, espero contar com a colaboração dos senhores, que a gente consiga baixar essa curva, que ainda não cresceu, mas está começando a crescer essa curvazinha, né, que eles falam, que é quando vai subir no número de casos e que passa do limite que nós temos condições de atender, porque a gente está tentando evitar que isso vá alongando para que aqueles leites que são colocados à disposição, a gente consiga contratar com cautela, né, buscando o paciente ser atendido. Se eu tenho 200 leitos de UTI e eu tenho 400 pacientes, eu vou ter que escolher? Não é isso o objetivo da gente, é o que acontece na Itália hoje. Então a gente tem que ter 200. Para isso a gente tem que alongar esse tempo de contaminação e contar que as experiências estão sendo feitas, achem um remédio que possa tratar a doença já logo no começo. Ela pode não exterminar, mas tratar. A gente antigamente não tinha vacina para certas doenças. E esqueci de falar sobre a vacinação, né, auxiliar técnico. Amanhã é dia nacional de vacinação, o governo federal antecipou isso. Serão vacinadas 90 mil pessoas na cidade de Praia Grande. Então não serão poucas pessoas que serão vacinadas. Essas vacinas vão chegar em lotes periodicamente. Já chegaram 15 mil vacinas, já foram distribuídas para as 28 unidades e a vacina prioritariamente começa vacinando as pessoas idosas, depois vai vacinar todos aqueles que peçam serviço de saúde ou professores e policiais. Tem lá uma regra que foi estabelecida. Essa vacina é a vacina que dá gripe, né, a influência, que é uma gripe também. com essa vacina o cidadão não vai ficar gripado. Se ele não ficar gripado, é menos uma pessoa que nós vamos estar desconfiados se é ou não HN1. Se ele é HN1, se ele é um cidadão que está com o coronavírus. Por quê? Como os dois são gripe, a gente consegue isolar um do outro agora para saber quem é quem. ele não vai acabar com o coronavírus, mas ele vai diminuir o volume de pessoas porque qualquer síndrome gripal já é desconfiança para todo mundo, né? Todo mundo já fica alarmado, o cara está com gripe, já fica com medo. Aí o que o governo achou? Que era melhor vacinar antecipadamente para que não ocorra, não, 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 tenha menos pessoas com gripe. Como esse ano está todo mundo guardado em casa, né, a maioria, 70%, 80%, mais de 80%, graças a Deus não estão circulando. Tendência é ter menos pessoas gripadas, mas, então, não tem que ter corrida, né, porque o governo está mandando, vai mandar 15 mil agora, deve chegar na quarta-feira 15 mil, na sexta mais 15 mil, a vacinação vai até maio, então, esses 30 e tantos dias de vacinação. Nós vamos abrir oito colégios de mais na Unidade de Saúde para poder distender a vacinação e se precisar, gradativamente, a gente vai abrir todos os locais, a gente não precisa nem de outros locais para fazer a vacinação, a gente tem 76 colégios que não estão sendo usados, 76 prédios e mais 28 unidades básicas, a gente tem 100 pontos de vacinação, se precisar fazer uma massa de vacinação e tivesse a vacina, chatou daí, a gente abria os 100 pontos e fazia, ia ter um cada 100 metros, ia trombar em local para fazer a vacina, é que não estão todas aí, então, eu diria o seguinte, sem corrida, calmo, mas façam a sua vacina, mas sem correr, tá? A gente precisa que as pessoas se vacinem, mas não precisa ninguém, é condenado, a gente vai fazer a abertura dos colégios para isso também, de alguns, procurem no site da Prefeitura dos locais, teritariamente é na unidade básica, mas a gente vai referendar para as unidades mais baixas, inicialmente, de educação que estão ali perto, porque aí ele tem uma quadra, bota todo mundo na quadra, que a quadra é coberta, fica todo mundo no arejadozinho, dá aquela picadinha, vai embora para casa, já acabou, vamos registrar essa vacinação para entrar no sistema, então, muita calma, sem aglomeração, vamos fazer a vacina, tá bom? Obrigado, uma boa noite e que a gente supere essas nossas dificuldades. Temos trabalhado muito e eu agradeço àqueles que estão se dedicando em todos os setores e àqueles que estão compreendendo a importância de cada um fazer a sua parte. Boa noite. Boa noite. Boa noite.